A calha concentradora tá boa, tem muito ouro entrando na planta, tá começando a acumular. Se a gente passar uma semana assim, sem ter nenhum problema, não joga praga em mim, hein? Vamos torcer pra tudo dar certo. O que aconteceu lá embaixo? O que você fez? O que você fez? Prendi a mão na estaca. Ah, essa não. O que aconteceu? A draga balançou, eu coloquei a mão naquela merda e a estaca esmagou a minha mão, ela puxou a minha mão. Ele deixou a mão no poço da estaca, ela desceu e esmagou a mão dele. O Michael prendeu a mão no poço da estaca. Foi grave. É, foi bem grave, esmagou os meus dedos. É claro que eu quero minerar o máximo possível de ouro, eu preciso pagar aquela dívida. Mas na posição de capitão, a segurança dos tripulantes é responsabilidade minha. E o Michael esmagou a mão. Imagina a força da estaca em cima dele. Nós precisamos correr pro hospital, a gente tem certeza de que ele quebrou a mão. Mineração de ouro é um trabalho perigoso. Ele prendeu a mão no poço da estaca e esmagou os dedos. Vamos levar ele pro hospital. Vamos, eu te levo. Não imposta em nada. Graças a Deus tem um barco perto que pode passar pra pegar o Michael e levar pro hospital pra ele receber um atendimento médico. Calma, vai devagar. Se eles não estivessem perto e não se oferecessem pra ajudar, a gente ia demorar horas pra chegar ao hospital. Mas mesmo com uma emergência como essa, nosso trabalho vai continuar, mas com menos gente. Eu não posso parar de minerar. Vamos pro hospital. Boa sorte. Valeu. Aquela droga esmagou os meus dedos. Eu ainda tô vivo, mas podia ter sido pior. Esmagou pra valer. Não quebrou os dedos, mas esmagou. Esses dias foram muito puxados. O ouro tá entrando, mas não tá fácil continuar. A temporada foi uma montanha russa desde o começo. Depois de passar a noite trabalhando e sem alguns tripulantes, Chris Kelly traz a nação Reaper de volta ao porto. Pelo menos agora é fácil atracar a draga, porque todo mundo tá trabalhando. Nós mineramos 20 horas sem parar. Foi muito cansativo. Eu queria ter ficado mais tempo. No geral, não dá pra reclamar. Mas rolou um drama sério. Amarra a draga! O Michael podia ter perdido a mão no poço da estaca. Eu só espero que ele não perca nenhum dedo. Como tá sua mão? Tá doendo. E os ossos? Como estão? Esmagou um monte. Esmagou os ossos? É. Que droga. Eles viram os ossos no raio-x? Nas pontas dos dedos. Eles tiveram que tirar a ponta de um dos dedos. Nossa, eu sinto muito. A culpa não foi sua. Eu sei, mas eu sinto muito mesmo assim. Tranquilo. Meu Deus, o meu tripulante perdeu um pedaço do dedo. Que sensação horrível. Infelizmente combina com a nossa temporada. Toda vez que as coisas começam a dar certo, eu acabo perdendo tempo ou perdendo dinheiro. Ou alguém perde um dedo. E o plano de hoje é bolar um plano novo. A situação não tá boa, James. Eu achei que essa semana ia ser perfeita. Eu não sei direito. Vamos torcer pra essa operação ter rendido um pouco de ouro. Isso vai ajudar a pagar aquela dívida que vai vencer. Que pesadelo.